O meu chapéu tem três pontas Tem três pontas o meu chapéu Se não tivesse três pontas Não seria o meu chapéu O meu tem três pontas Tem três pontas o meu Se não tivesse três pontas Não seria o meu O meu tem três Tem três pontas o meu Se não tivesse três Não seria o meu O meu tem Tem o meu Se não tivesse Não seria o meu